Roberto Andrade, para que eu possa ver requerimentos, aprovado. O requerimento 4.029 foi aprovado. Eu passo a presidente do deputado Roberto Andrade para que eu possa ver requerimentos desta comissão. Que seja enviado o pedido de informações ao secretário especial do programa de parcerias e de investimentos da Secretaria-Geral da Presidência da República, ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, Econômico, Social e BNDES, sou estando que sejam prestadas informações claras e transparentes acerca do projeto de estudo para a privatização da CEASA Minas de Kazeng no escopo do programa de parcerias e investimentos PPI, criado pelo AB Federal nº 13.334, 2016. Também enviar as notas taquigráficas da quarta reunião ordinária da audiência pública desta comissão, que tratou sobre a inclusão da CEASA Minas e da Kazeng no programa de parcerias de investimentos PPI, também, da mesma forma, que seja enviado ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Bulairo Maggi. E também uma visita técnica desta comissão na sede da Secretaria Especial de Programas de Parcerias Públicas de Investimento da Presidência da República. E também visita técnica à unidade de contagem da CEASA Minas, para verificar as denúncias feitas pela Associação dos Produtores sobre as condições de trabalho insalubres no espaço do mercado livre do produtor, MLP, daquela unidade. Onde falar de vários problemas lá de falta de higiene. E também, o outro requerimento também de minha autoria, também foi assinado pelos outros deputados, para contar aqui nesse momento, que se eu quis que nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública desta comissão de agropecuária para debater sobre a grave situação enfrentada pela EMATER com redução drástica dos empregados que se encontram com remuneração incompatíveis com suas responsabilidades, uma vez que executam programas e projetos municipais, estaduais e federais em sobrecarga de trabalho, gerando adoecimento de empregados e risco ao lápis na prestação de serviços públicos de assistência técnica da EMATER. São esses os requerimentos, senhor. Em votação, os requerimentos. Cada um, por seu aviso. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Eu devolvo à presidência e à presidência do deputado João Cazara. Pela ordem, deputada Marília Campos. Presidente, eu queria cumprimentá-lo pelos requerimentos apresentados, que valorizam o papel do parlamentar, seja porque procura informação, seja pelas visitas técnicas que estão sendo propostas para acompanhar, fiscalizar, verificar como é que está a situação no nosso Estado. Mas, em particular, gostaria de cumprimentá-lo, deputado, pelo requerimento sobre a questão dos servidores da EMATER. Eu sou uma deputada que não viajo muito por todo o interior do Estado. A minha intervenção é muito pautada, focada na região metropolitana de BH, mas tive a oportunidade de visitar algumas cidades e percebi a importância da EMATER, aqui na região metropolitana também, porque temos aí um cinturão verde em toda a região metropolitana. E, assim, é muito importante que o Estado melhore as condições de trabalho dos trabalhadores da EMATER, que promova a valorização da carreira dos trabalhadores da EMATER, tendo em vista o papel que ela cumpre, de desenvolvimento de várias cidades do nosso Estado, que hoje cuidam da agricultura e que essa é a principal atividade em várias cidades do nosso Estado. E, quando for realizada a audiência pública, gostaria de ser convidada, deputado, para que eu possa contribuir nessa discussão e, obviamente, também ajudar na intermediação do Estado, para que a gente melhore as condições de trabalho dos trabalhadores da EMATER, como também valorize a carreira dos trabalhadores. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marília Campos. Queria agradecer a presença dos alunos da escola, também das professoras e os acompanhantes, dos alunos da escola municipal Sócrates Mariane Bittencourt, do sexto ano de contagem, terra da nossa deputada Marília Campos, que já foi prefeita lá. E aqui também está o deputado Roberto Andrade, que é lá de Viçosa, onde tem a Universidade Federal de Minas Gerais, uma das melhores do Brasil e do mundo. E eu sou o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindustrial. Então, os assuntos aqui têm tudo a ver com vocês, que nós discutimos aqui. A CEASA é lá de contagem. A CEASA Minas está em contagem. E ela é muito importante para a contagem, para Belo Horizonte, para Minas Gerais e para o Brasil. É a maior e a melhor no nosso entendimento. Mas ela corre o risco de ser vendida para iniciativa privada. E nós temos uma preocupação. Então, a nossa preocupação é que, se fosse vender, que venda para os produtores, para os comerciantes, para quem realmente conhece e vive o CEASA de contagem, que é o CEASA de Minas Gerais. E nós falamos aqui sobre a EMATER também. A EMATER é a empresa de assistência técnica. Como vocês têm o professor que ensina vocês as matérias lá na escola, o produtor também precisa de professores, que são os técnicos da EMATER. São engenheiros, são agrônomos, são técnicos agrícolas, são o pessoal da área de bem-estar social também. E esses pessoal hoje estão em condições de quantidade pequena e salários estão bastante reduzidos. Então, eles mesmos nos pediram, sabe, Maria? Esse é um pedido da própria Associação dos Servidores da EMATER para que façamos uma discussão aqui nesse sentido. E aproveito até para cumprimentar a EMATER da minha cidade. A EMATER da minha cidade passou por um momento difícil, faltando pessoal, mas agora foi colocado lá, foi transferida para uma técnica, uma agrônoma, sabe, Roberto? Que veio, inclusive, da que os lados de vocês lá? Vem lá de Muriaé, ou Manhuaçu, se não me engano. E está fazendo um belíssimo trabalho. É a CIRVEI, que então a gente cumprimenta o nosso Jacuí. Hoje, Marília, está com uma mulher cuidando dos produtores, da agricultura familiar e também de todos. Conhece muito de café e está fazendo um belíssimo trabalho. Então, a EMATER é fundamental para a promoção do produtor rural. E se vocês alimentaram, tomaram café hoje de manhã, quem produziu o café? Foi o produtor rural. Se vocês comerem o biscoito, porque alguém plantou trigo. Se vocês tomaram leite, porque alguém cuidou da vaca. Se vocês comerem o pão, alguém plantou trigo também. Então, gente, se vocês tomaram o suco, porque o produtor rural levantou cedo e trabalhou e produziu a varanja. Então, se o campo morrer, a cidade também morre. Se a cidade morrer, o campo faz com que a cidade volte. Então, a cidade depende, o cidadão depende do produtor rural. Então, nós estamos aqui para defender o produtor rural, defendendo a população. Muito obrigado a vocês pela presença. Agradecer ao nosso deputado. Infelizmente, vocês já chegarem no finalzinho, nós estamos encerrando a reunião, mas estamos aqui à disposição. Qualquer coisa, a gente está à disposição de vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da deputada Marília Campos, deputado Roberto Andrade, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a gravatura da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado a todos.